Trechos de A Terceira Margem do Rio de Marcos Rosa Nosso pai era homem cumpridor, rordeiro, positivo. E sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me alembro, ele não figurava mais estúdio nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. Só quieto. Minha mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha na polpa, como para caber justo o remador. E esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus pra gente. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remado. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. E aí Obrigado.